Opa! Aqui é o Leandro falando e nesse vídeo eu vou te apresentar aí uma super fábrica de calçados presente em Juazeiro do Norte, no estado do Cearata, ok? Também irei te mostrar uma oportunidade para você ter acesso aí a ainda mais fabricantes de calçados presentes aí em Juazeiro do Norte, no Cearata, ok? Esse vídeo é indicado para você que deseja encontrar calçados no atacado pagando muito pouco, ok? Se você ainda não conhece a cidade de Juazeiro do Norte, eu vou falar um pouco aqui a respeito dela, tá ok? A cidade de Juazeiro do Norte está presente aí no setor de calçados do Cearata, ok? Que é o segundo maior exportador do Brasil. Sim, se você ainda não sabia disso, está sabendo agora, tá ok? Essa matéria aqui que eu estou filmando saiu no G1, tá ok? Esse é o G1, que é aí um dos sites mais respeitados do país e dentro aqui do G1, eles fizeram nessa matéria onde eles falam aí a respeito do setor calçadista do Ceará, né? Que é o segundo maior exportador do Brasil, ou seja, os calçados são aí produtos, né? Que são enviados para fora em grande quantidade todos os anos, tá ok? E essa matéria, inclusive, ela é atualizada hoje, enquanto eu estou gravando esse vídeo, hoje é dia 19 de 4 de 2018, tá ok? E essa matéria, né, ela saiu no dia 2 de 3 de 2018, ou seja, é uma matéria atualizada e realmente aqui mostra a força do setor calçadista presente no Ceará, tá ok? Realmente eles produzem muitos calçados lá e esses calçados são de ótima qualidade, tanto é que são aí exportados aí para vários países do mundo, tá ok? Então é muito bacana, tá muito bacana essa matéria do G1, beleza? Então aqui seguindo com o vídeo, né, e partindo logo para o que interessa, que é o contato do fabricante de calçados que eu quero te mostrar. O fabricante que eu quero te mostrar é esse aqui, tá ok? O nome dele, do site dele, né, é sandaliasapuana.com sandaliasapuana.com, tá ok? Esse é o site do fabricante de calçados presente lá na cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará, tá ok? Então esse fabricante aqui, ele tem preços muito legais, tá ok? E é um ótimo fabricante para você estar aí conhecendo. O site dele é esse aqui, sandaliasapuana.com sandaliasapuana.com, beleza? Sugiro, né, que você depois aí anote o site desse fabricante para você estar conhecendo, tá ok? Você anota o site dele e aí depois entra lá no site dele para estar conhecendo aí um pouco mais a respeito dele, tá ok? Porque só lá no site você vai poder tirar suas dúvidas, né? Eles têm aqui um site, um site, um chat para você tirar suas dúvidas e tem também aqui todas as demais informações para você estar entrando em contato, né, como telefones, o endereço deles lá na cidade de Juazeiro do Norte e tudo mais, tá ok? Então é muito legal esse fabricante aqui e eu sugiro aí depois que você anote tudo aí direitinho, o site, o telefone dele e entre em contato para você estar aí conhecendo um pouco mais a respeito desse fabricante, tá ok? Bom, se você deseja agora ter acesso a mais contatos de fabricantes de calçados presentes aí na cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará e também ali na região do Cariri que é uma região muito forte nessa indústria aí, né, nessa questão aí da importação de calçados, tá ok? Entra no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá ok? Aqui no link da descrição do vídeo eu irei te mostrar, tá ok? A apresentação do meu Guia de Fornecedores de Tênis e Calçados que é um excelente material que irá fazer você ter acesso aí a mais contatos de fabricantes de calçados presentes no Ceará e também em outros ótimos locais do Brasil para se comprar calçados no atacado, tá ok? Então se você deseja ter acesso aí a calçados no atacado pagando muito pouco clica aí no link que eu vou deixar na descrição do vídeo para você conhecer o Guia de Fornecedores de Tênis e Calçados Só para você ter uma ideia, dentro desse guia eu apresento contatos que trabalham com calçados a partir de R$7, tá ok? Sim, calçados a partir de R$7 E isso você só terá acesso lá com os meus fabricantes que eu apresento dentro do Guia de Fornecedores de Tênis e de Calçados, tá ok? De Tênis e de Calçados E esses fornecedores que trabalham com calçados a partir de R$7 são de total confiança e tem ótimos preços de revenda, tá ok? Você come um calçado a R$7 e pode revender aí tranquilamente a R$30 ou até mesmo a R$35, tá ok? Então assim, se você quer conhecer mais informações a respeito desse meu Guia clica aí no link que eu vou deixar abaixo, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo se gostou deixa teu like se não é inscrito no canal, se inscreve ativa o sininho e se ficou com qualquer dúvida aí, já sabe deixa no campo de comentários, beleza? Então é isso, forte abraço e até a próxima!